Você é livre para fazer as suas escolhas, mas muitas vezes você é prisioneiro das suas consequências. Entenda uma coisa, que na palavra de amigo de hoje eu vou dizer uma coisinha para você. Você é livre para fazer as suas escolhas do que você quiser, mas entenda que as suas consequências elas podem ser boas ou ruins. Não que você seja 100% um prisioneiro do que você vai ter de consequência, mas que é muito difícil reverter as consequências. Então comece a pensar aí na tua vida, se você realmente está valorizando as pessoas que você deveria valorizar, se você está cuidando realmente do teu trabalho como você deveria cuidar, se você está dando valor ao teu estudo, se você está amando tanto ou então você está deixando de amar. Entenda que tudo o que você fizer vai gerar uma bola de neve lá na frente e isso pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Entenda também que se você for procurar até mesmo na religião, na bíblia e tudo mais, você vai encontrar uma palavra lá em Gálatas e ela fala assim, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Às vezes a gente tem que comparar a nossa vida como um jardim, né? A gente planta alguma coisa, a gente não vai ver isso florescer de uma hora para outra. Você não vai ficar do lado do jardim, nasce, 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 não, claro que não. Você vai ficar do lado do jardim regando, cuidando, para que uma hora você possa colher. Mas você tem que entender que isso leva tempo. E esse tempo que leva é o tempo de você amadurecer, de você saber o que fazer, tomar decisões. Então entenda que as suas escolhas precisam ser semeadas como um jardim. Você vai semear aquilo que você quer para que você possa colher aquilo que você quer. Se você plantar uma árvore de limão, você não vai colher abobrinha. Então plante uma árvore de limão para você colher limões, para que no futuro você possa fazer uma limonada. Entenda bem isso, é até cômico o que eu estou falando, mas é uma palavra que realmente muita gente usa. Você pode até querer arrancar os limões da árvore para poder plantar uma mão lá, colar com uma fita, mas uma hora vai cair. Então plante aquilo que você realmente quer colher. Essa foi mais uma frase da dica de amigo aqui do Junior Tote para você que nos acompanha.